Chegamos ao último dia do Festival do Freval Jazz. Quero em nome de todos que fazem o festival agradecer a todo mundo que veio todos esses dias. A gente já está com saudade. E o festival tem incentivo do Fulcultura através da Fundarp, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco, apoio do Passo do Frevo, Fundação de Cultura, Secretaria de Cultura e Prefeitura do Recife. Para abrir nosso último dia, a Orqueja 100% Mulher vai fazer um show para a gente incrível aqui, formada por musicistas que tem o frevo instrumental como destaque no repertório e marcando a presença da mulher no frevo, que é muito importante. Tá bom? Tenha um bom show com vocês, a Orquestra 100% Mulher. A Orquestra 100% Mulher A Orquestra 100% Mulher A Orquestra 100% Mulher A Orquestra 100% Mulher Amém. 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 Ah, que alegria, um prazer a gente estar aqui, né, vivendo esse momento maravilhoso, esse momento lindo, é um momento único, né, e proporcionado por um projeto maravilhoso como esse e pelo nosso ritmo maior que é o freio, né, estávamos morrendo de saudade esse movimento aqui, dessa interação aqui, palco e plateia, e a gente está feliz com todo esse momento, e eu quero falar pra vocês as músicas que a gente tocou, né, a primeira música, a primeira música que foi Viva o Recife, né, que é a música de Sérgio Andrade Zezinho, foi o solo de Lígia Fernandes, são os compositores da banda Pau de Cordas. A segunda música foi Transcendental, né, a música de Claudio Almeida, né, que é um compositor violonista pernambucano, e também quis prestar essa homenagem. E agora a gente vai fazer duas épocas, que é do maestro Ederson Rodrigues, a gente quer prestar essa homenagem aos 80 anos de vida desse maestro, né, que é um ícone do carnaval do Recife. Parabéns, maestro, se eu estiver por aí, sinta-se abraçado. Por vocês, duas épocas. Aplausos. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no Se inscreva no Se inscreva no E aí A nossa próxima E aí 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 E aí